É isso aí meus queridos sejam bem-vindos aqui para o primeiro jogo de avião talvez decente parecido com o Ace Combat, eu acredito que seja parecido com o Ace Combat, estamos falando de Project Wingman, eu acho que a câmera está aqui, não tenho bem certeza, vamos fazer um teste só, vamos ver qual que é, vamos escolher um jogo, um aviãozinho, vamos ver qual é, o jogo não tem comandos no controle do próprio Quest, até onde eu sei, eu não consegui fazer funcionar, eu sei que ele tem, eu sou tão perto do Clock Pit, tem que jogar com o controle normal né, controle de Xbox ou Play 5, tanto faz, tem que cuidar para não dar uma porrada no meu microfone, e aí cara, parece interessante mano, Buddy, quem é o Buddy, é isso só no, só na metralhadorazinha para economizar missão né cara, eu tenho duas mil, trezentos e tantas balas, olha aquela subida básica, parece muito Ace Combat mano, olha o míssel, olha trouxa, cadê, sobe, 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 quase, quase caí, quase mal, começou a missão, cara, agora já, eu não consegui configurar os controles certinho para, como tirar essas mensagem mano, ainda não sei bem o que que funciona nesse outro controle aqui, ou se tá num modo fácil talvez, e aí, foi, olha isso mano, as deus otário, peraí o próximo, será que vai? será que vai? uuuuh, olha isso, pra onde, é onde? cadê? não, 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 é ali também, que eu troco ao, 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 ei, eu, qual é? não sei se a captura do jogo tá, tá lisa, como que eu troco, ah, aqui ó vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui, ai, apertei o flare sem querer, apertei o flare sem querer, mano meu deus otário, ai, uuuuh, quase, quase que, fui de submarino, pega esse avião aqui em cima mano, enchendo o saco já, prioridade, bora, bora amiguinhos, nossa, o que que tá dando bobeira? o que que tá dando bobeira? cadê? toma desavisado caramba, caô, vai da hora, hein? adeus ó meu amiguinho, meu amiguinha aqui ó adeus ah, eu não acredito que o cara me fez gastar um, um míssel mano, à toa ooooo ah se vai a mano, não foi, não deu, não deu tempo, não deu tempo, apertei flare sem querer, tinha vinho aqui? não, só que o cara ali, vamo pra lá então, cadê? ai calma cara é acho que o que é em cima do prédio aí vai ficar de boa morri 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 quase que ta atirando ainda ai meu ai o diplomata será quanto de altura que você que dá será ai deus foi tudo foi tudo quanto será que isso aqui sobe vamos ver a altura máxima vamos ver até onde que os caras desenvolveram esse jogo aqui 10 oh já estamos voltando praticamente 20 24 25 28 nossa mano será que vai mais longe que isso calma agora vou testar to nem ai terra é plana né então ó meus amiguinhos vieram junto mano 31 33 35 45 caramba mano será que eu vou morrer eu to nem ai vai ser da hora é isso que importa mano olha isso bagulho não para de subir cara ai meu deus ai vamos todo mundo agora cadê os inimigos que eu não to vendo olha isso que da hora mano velocidade 511 nossa mano oh esse combat que que é esse combat perto disso aqui mano aqui ó vamos fazer um estrago né mano oh subiu muito mano acho que esse combat não sobe tanto assim ó galera descendo tudo aqui ó vamos pegar o último pega o último pega os otários não vai me acertar não volta aqui acho que o que meu querido ó cadê tu acha que tu vai fugir assim ajuda ai só de alguma coisa você vai themes que tem um futuro que você vai fugir assim ah não vai card cento muitos vai ver maisaste quê ó complete que pensar em tanto que o que você acha que tem algum objetivo é sua Vamos aparecer aqui então, aqui ó Foi, foi Tô passando o medo dos destroços do inimigo Tenho honra nenhuma Será que tem Cara, você não é acostumado a A voar, né Sem ver, todo mundo é acostumado a voar Pegou Não existe flare que faça Alguma coisa tá caindo Olha, Antony Antony, garotinho, vem cá Foi, foi Escapou Miss Aqui ó Ah mano, esse que eu sempre odiei, não é esse combo Esse cara tava na tua frente E do nada esse cara Não Pegou Chatão, hein Oh, controlando Vai Toma Foi Smoke On the water Pá 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 Uh, olha onde que passou Mano Tem cinco jatos caçando um jato Aí Foi Irritou Vai 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 Uma cara de quem tava se jogando Jogando, né mano Puxa, mas não vai acabar mais, mano Como? Tower Destruiu essa merda O que foi? FEDERATION CONTACT É, HIGH FIVE! HIGH FIVE DE ASA Acabou? Não Ah, morreu Bora Eita ferro Eu não sei o que aconteceu porque eu tava... Eu tava olhando Pro mar, mano O que vocês andaram fazendo aí, mano? Eu pensei que eu tinha morrido, mano Eu tava olhando pro mar, mano Bem na hora Mandaram destruir isso aí Não sei o porquê, mas... Vamos voar em direção ao assassino O que vocês estão, mano? Ah, esses caras estão atrás de mim Ah, eles fazem o mesmo movimento que eu faço, mano Vocês parem de me imitar aí LIT, mano Que da hora, mano Bora, galera Bora se reunir e... Que isso Ganso Mestre, mano Master Goose Com a guerra em Cascadia Ah, meu amigo Dá pra passar um mal aqui Olha Essa foi a primeira missão de Project Wingman Eu espero que tenham gostado do jogo É tipo uma pegada a esse combat, né? Só que ele é mais ing Ele não é de uma empresa tão grande quanto Eu peguei ele recentemente Eu vi um trecho num grupo Alguém postou Eu achei interessante trazer Justamente por ser um jogo de... De avião, né? Tem outros jogos do VR também O VTOL, por exemplo Mas ele é muito mais interativo Então acaba se tornando um pouco Você acha que ele é mais interativo E um pouco mais simulador Do que um arcade que nem aqui Então eu espero que tenham gostado Se gostou, já deixa o seu like aí Que ajuda o canal E se curtiu o vídeo do jogo de avião E tiver alguma sugestão de algum outro jogo Que você acha interessante trazer pro VR Trazer pro canal de VR, obviamente Já deixa no comentário também a sua sugestão, beleza? Espero vocês no próximo vídeo E até mais, falou!